dodó popstar marca o vídeo fazendo um vídeo por youtube brincando que vovô carreteiro agora pra você ver, tô desempregado a serra branca me desempregou galera ó o que que eu tô dirigindo aí carrinho de submercado agora se não fosse aí a grande grandes empresas empresárias que acolhessem os nossos requisitos olha o que que sobrou pra mim por enquanto pior que o carrinho é o seguinte, eu não dirijo e recebo porque eu tô dirigindo, eu faço é pagar porque eu tô comprando vamos passar aí enquanto isso, marco pelas estradas da vida, que agora é marco vídeos dirigindo o carrinho de supermercado Isadora passeando eu Isadora passeando vamos passeando aí vamos, vamos fazer a curva aqui é o vovô brincando de bobô né vovô bobô com todo respeito né brincando de dirigir carretas agora brincando de dirigir carretas, brincando de dirigir carrinho de supermercado carreteira 17 anos 30 anos de motorista pilotando agora o carrinho de supermercado com a Dodó Popstar minha netinha um momento de lazer descontração aí galera ah que linda viu como é que é dou toda a atenção aos netos os avôs são assim né né vovô é assim né Isadora Leonardo você gosta do Leonardo Leonardo aí respeito ele bacana sou fã dele grande cantor Leonardo aí aí não envelhece nunca porque a alma do grande amigo é jovem canta a música do Leonardo Isadora vai canta aí vamos ver eu juro ô Maracujá olha aqui estão mandando eu tomar aí galera ô Maracujá mas tá tudo de boa aqui hein Isadora como é que é a música do Leonardo olha lá as meninas da Mafalda lá as duas lá cresceram vamos pegar vamos cantar a musiquinha Isadora eu juro com você eu quero sair tá bom vamos encerrar um abraço um beijo tchau 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 para o Leonardo tchau para o YouTube enquanto não está trabalhando de carreteiro vamos dirigir um carrinho olha aí ó pneuzinho do bicho e é isso aí vamos seguir em frente tchau tchau